Música Convidamos a todos para consultar o nosso site e para ele se manter bem vivo, bem atuante, consultado, atraente precisa de anunciantes, colaboradores se você, o senhor, a senhora, é comerciante faça sua colaboração se tem parente ou conhecido que está neste ramo do comércio peça colaboração para que o nosso site preencha a sua função cumpra a sua missão, a sua meta nós sabemos que para tudo precisa de empenho precisa de abertura de espaço, boa vontade conhecimento, experiência, doação e então, para quem não se conhece examine aí logo abaixo o nosso site para melhores e maiores boas comunicações o meu lugar é o céu e aí e aí e aí